Tô com o negócio fechado já. Se não tivesse, podia ter uma chave com o outro, com certeza. Bora perdoar um pouco aqui, ó. Calma, dedo. Tem outra na ladinha. Não, é que eu assustei e foi mal desculpa. Não era pra te assustar, não. Boa minha aqui, vai herói. Boa. Chegou. Vou botar aí pra vocês que eu tô aqui na B andando a T. Ainda não é ladinha? Caralho. Acabaram, mano. Acabaram. Foi os dois. Mano. Vou marcar portal aqui, ó. E aí AAAAAA Idiota. Dizem que a Fere adora esse jogo, até sonha com ele. Sonho, sonho na base do ódio. Mano do céu. São foda pra caramba. Olha esse doente, não sai dali, velho. AAAAAA Nada ainda ali, não. AAAAAA Não. Meio banheiro, hein. Ah, nao. A porra. AAAAAA AAAAAA Cadê minha maracujina? Maracujina é boa. Tem uma curinha ae? E nem joga. SÉIRRII! Não tá jogando. SÉIRRII! Mãe, bota que eu nunca sell Kos pequenos. AAAAAAAAAAAAH Gente, gente, desculpa, eu gr望 vintage. Ai, desculpa! Eu não ganharam meus aliados. редosh Obrigado.